não era viva pessoal uma vez mais, obrigadinho pela companhia viva, como estão? está tudo bem ou o quê? como é que é Betel? é pá, viva o Porto Betel, está aqui cumprida a promessa, viva o Porto ganda Porto, ok ah não, eu prometi é viva o Marega, não é? vou estar, escrevai-te, como é que é? eu prometi viva o Marega, não foi Betel? está bem, mas o Porto também esteve bem também esteve bem para quem não sabe, eu sou Lampião eu sou benfiquista há muitos anos, sou sócio com um número muito baixo, mas o Porto teve bem teve sim senhor pronto, é pá, o que é que eu venho aqui fazer? é pá, vou continuar a construir o ecrã partilhar convosco o meu processo de estudo, vou fazer uma pausa em breve para iniciar o videozinho que eu vou publicando no Youtube não com o ritmo que eu gostaria, viva David, como é que é? estás bem? entretanto andei a pensar, eu como sabem eu ando a estudar ando a estudar um conjunto de técnicas formas diferentes de estruturar código e em particular ando a estudar também Jetpack Compose e pá, isto o facto de ir documentando o meu processo de estudo ajuda-me a mim pode ser que ajude alguém a malta tem-me vindo a fazer companhia são muito fixos vocês obrigado pela companhia é sempre melhor fazer isto acompanhado é pá, mas é verdade é que, como dizia o David na última sessão conseguimos fazer três três classes foi extraordinário três três classes foi espantoso mas pronto hoje talvez a gente consiga fazer um bocadinho mais entretanto pus-me a pensar um bocadinho em particular vou já partilhar convosco aqui isto é a documentação que eu ando a seguir ok esta é a documentação oficial ando a seguir isto pá e e estive a ver em particular aqui uma organização esta organização eu não gostei muito desta organização que eu confesso não é aqui, desculpem é aqui exatamente já conviu o módulo não gostei muito disto eu já vou elaborar um bocadinho porque é que não gostei que aliás foi a que eu segui na activity que tinha antes que já fiz ok e que organização é esta já agora faço aqui um boneco num estante não é? a organização é esta aqui deixem-me cá ver manter-me monitorada a stream que é para saber se está tudo a aparecer bem aqui deixem-me cá ver vamos aqui ao 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 iPad ao BS onde é que é que estás meu filho? anda cá meu filho iPad é pá sim dos relógios em compose podes crer é muito giro é pá o gajo eu gosto do gajo é pá mas ia dizer ia dizer o que é que eu tenho a dizer acerca daquela organização a organização está assim é pá que chatice eu acho que pensava que tinha fechado isto deixa-me só fechar aqui o e-mail desculpem lá já está é pá o que é que eu tenho? tenho a activity e a associação dessa activity esta dependência ao seu view model a activity a ACT e o seu view model VM ok e depois a activity tem dependência para as vistas no caso são vistas à custa de composables está bem eu já vou escrever código em breve as suas views na forma de composables porque estamos a falar de Jetpack Compose e o que é que eu fiz? eu decidi à luz do que aqui está neste sítio que eu volto a mostrar no primário aqui ok fiz isto tenho que acrescentar este atalho aqui ao meu ao meu ao meu stream deck isto esta dependência acabei por não ficar satisfeito com ela está bem? e agora vou vou fazer o novo ecrã o ecrã que temos que tenho andado comecei a fazer o modelo e que se revelou trivial não é? mas vou começar a fazer este ecrã e tentar com base nisso tornar-me um bocadinho mais óbvio porque é que eu não gosto desta desta dependência que aqui está está bem? mas pronto mas lá vamos primeiro passo então vamos lá a isto portanto já agora isto é a documentação que eu sigo e vou olhando para o código aquilo que eu consigo entender do código que está público percebem? portanto não tenho mais nenhuma fonte de estudo para além de umas coisas que eu vendo do tal tipo do da android do android que também faz streaming aqui na Twitch não tenho visto muito mais são estas coisas que eu ando aqui a mostrar bom então vamos lá a isto vamos onde é que andas filho? vamos lá a isto o que é que eu tenho para já? para já tenho só isto tenho uma round review activity ok? elementar que tem o que? tem um round review activity layout que é o composable o composable está vazio não tem nada e a seguir tenho o view model que para já a única coisa que tem é isto um por um lado eu lá acabei por ceder como é que é bangas? estás bom? acabei por ceder à à à pressão não é? acabei por ceder ao comentário que o exploit estava sempre a fazer acerca do downcast e portanto vou deixar assim mas o que eu tenho aqui associado ao view model é os dados que dados? o round que são o que é o que? que volto a mostrar não é? relembro o round é a lista de moves e uma move uma move é o que? é uma guess ou word guess ou drawing guess é isto vou fechar de novo portanto nada de extraordinário ali vamos ver se conseguimos chegar até o ponto de mostrar um round e a seguir tem o que? tem uma operação que faz fetch round data assincronamente e que publica o resultado uma vez obtida está obrigadinho já estou aqui todo a bombar fortíssimo só que isto está no iPad estava a dizer desculpem ganda maluco a matéria isto hoje é anda a brincar com o jetpack compose então estou a partilhar com o pessoal mas dizia portanto isto é o view model que está associado ok no view model há aquela activity e no view model eu tenho o que? tenho os dados a ronda que eu quero mostrar tenho uma operação assíncrona que faz o que? desencadeia eu vou buscar a ronda os dados da ronda e a seguir publico ali ok muito simples mas do caraças a seguir próximo passo próximo passo vou começar por fazer uma coisa deste género em vez de desatar a ir para o endgame qual é que é o meu endgame? vou aqui ao iPad o que eu pretendo fazer é uma coisa destas o que eu pretendo fazer isto que é era uma vez deixa-me aqui era uma vez um ecrã eu sei que devia ter feito uns mockups e diabacete mas eu estou a estudar está bem? ou seja poupem não é o meu objetivo que isto seja a replicação que seja ganharam a cena da downcast ganharam sim senhor pronto eu conformei mas dizia o meu objetivo é fazer uma coisa deste género era uma vez um ecrãzinho que mostra uma de duas vistas ok devia ter feito uns mockups mas pronto epá não são especialmente bonitas uma é esta assim em que por cima está e aqui é o número de ordem por cima está a palavra que era suposto ser desenhada e abaixo a guess desenho e por outro lado o outro é era uma vez o desenho e abaixo a palavra que é suposto adivinhar está bem daquele desenho e agora o que eu faço é navego entre estas vistas estão a ver pronto este é o meu endgame é isto que eu quero vir chegar a fazer de uma forma muito simples ok trocando fazendo o que? no mesmo layout e trocando de composable eventualmente até fazendo aqui uma animaçãozinha como é que eu vou fazer? conheço o Pedro Gonçalves? sim senhor conheço sim senhor se é o mesmo que eu estou a imaginar mas dizia como é que eu vou fazer isto? como costumo fazer sempre este é o endgame mas para chegar lá eu quero vou começar com coisas simples para me certificar que a estrutura do código que eu vou fazendo respeita aquilo que são os meus objetivos está bem? aqui eu já enumerei que estão documentados no guitar certo? portanto a seguir o que eu vou fazer é o que? então vou fazer primeiro de tudo só isto muito simples mas do caraças era uma vez um ecrã que tem um número de ordem um número que é o número de ordem da guess que está a ser apresentada no ecrã e que agora quando faz swipe left se está em zero não faz nada mas se está em um mostra o número um vou começar por isto muito simples mas do caraças começou com o número de ordem que é o número de ordem que há de aparecer aqui estão a ver mas desta feita no centro do ecrã ando para a esquerda ando para a direita e isso vai atualizando o número de ordem apresentado mais tarde depois de alinhar isto tudo ah e claro vou simular também a circunstância de estar a obter os dados a partir de uma API remota nomeadamente isto mais tarde vai estar guardado em Cloud Firestore ok? não é o mesmo não é o mesmo Alex então não é o mesmo não é o mesmo não é o mesmo agora foi para Setúbal mas não é o mesmo bom mas então continuando portanto isto vai ser um objetivo inicial então para lá vou fazendo eu estou já agora aqui ao meu lado direito vai estar-me sempre esta documentação eu vou consultando esta documentação está bem mas não vos vou estar a aborrecer com isso portanto o que eu vou fazendo é consulte sempre que sentir necessidade portanto a documentação que eu estou a mostrar deixem-me aqui ir outra vez aqui ao primário a documentação que eu estou a mostrar que eu estou a ver aliás é esta dizia está bem pronto então vou isto primeira coisa no centro do ecrã colocar um e para isto vou já arranjar aqui um um live data pode ser portanto isto quer dizer que isto do estado o estado do ecrã round review é composto pelo o que? é composto pela ronda e é composto também pelo pelo índice move index que é o que? é um nullable int nullable int na verdade vou já pôr em live data e vou-me deixar de tretas não vale a pena estar com grande conversa é um live data e pronto por acaso já agora partilho convosco o seguinte fui apercebi-me que Stanford não sei se conhecem Stanford também tem lá uma 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 disciplina que é viva como é que é? me dei uma disciplina que é acerca de android android development deixa eu ver se eu consigo escrever código enquanto falo disto porque eu queria escrever algum código hoje ok? como é que é bamba jamba estás bem? e em particular o move index que é um que começa com com nada e portanto eu vou ter que dizer que isto é um mutable live data de é um mutable live data de int nula ok? assim está bom e a seguir o que é que eu faço? o public isto é o padrão que eu depois vou aplicar na outra na outra activity aqui tenho um move index que é a atual a current current move index gosto mais deste nome current move index vou aqui pôr também um current move e aquele é basicamente é este é move index move index aqui faço botão direito refactor rename e pronto mas dizia desculpa lá dizia current move index current eu sou mesmo sequencial e então percebimos que eles têm lá uma disciplina de desenvolvimento de aplicações Android e pá e é Stanford está bem? é só uma das escolas mais importantes do mundo só mais nada então fez-me bem do caraças ao ego os nossos alunos no Excel já estão a ver Android moderno não é ainda isto Compose eu sei mas não é Android 2013 e então isso inspirou-me para se calhar vou desafiar o professor Trindade para uma conversazinha uma livezinha à cerca dele imaginem só este desafio só isto era uma vez um conjunto de pessoas que são capazes de programar não este ano vão começar em Kotlin este ano mas dizia mas não o problema é que não dão ênfase aos aspectos que nós damos por exemplo em PDM nomeadamente à correção eu ia dar este exemplo só isto imaginem só isto que querem fazer uma aplicação que é composta por um único ecrã uma única activity que tem um botão e uma caixa de texto e que quando se carrega nesse botão vai fazer um pedido HTTP é uma API remota e o resultado é uma citação do dia um texto qualquer não importa e que apresenta esse texto no ecrã o quão complicado é fazer uma coisa destas o conjunto de coisas necessárias para fazer isto bem e não me referir aos detalhes da comunicação que são relativamente triviais refiro aos aspectos isto é Kotlin refiro aos aspectos relacionados com o modelo de programação Android e em particular as consequências das reconfigurações e das operações assíncronas e com reconfigurações que é do caraças não é nada trivial isto acho que dá uma conversa muito gira mas pronto vou-me focar é Kotlin para Android usando a arquitetura de referência com uns toques aqui do pau uns toques meus naquela de deixa cá ver se eu consigo aqui fazer umas coisinhas de forma diferente eventualmente na expectativa de ficar um bocadinho melhor ok como é que é estás bem André Martins epá DevOps que estás à procura de trabalho ah está à procura epá não se tu sabes André tu sabes bem que engenheiros de software DevOps ou programadores eles estão sempre em falta estão sempre em falta do caraças abraço para ti abraço para ti bom vou continuar portanto muito simples mas do caraças corrent move index if one is being shown ok acho que é uma coisa desta está-se bem a seguir tenho o fetch round data e o que é que eu vou fazer há muita falta André o que é que eu vou fazer aqui vou simular o tal pedido ok usando corretinas vou simular vou buscar um pedido vou buscar os dados depois preencho isto a minha estratégia para ir estudando estas coisas é sempre esta começo simples e gradualmente vou aumentando a complexidade em direção ao objetivo final que é fazer aquele ecrã que vos falei mas e no percurso mantenho sempre o espírito crítico ativo no sentido de achar ver se eu aqui estou a torcer estou a fugir das ideias originais ok ui ui ou tu sabes o que é falta 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 de tudo ui a nossa área está com muita procura o que é fixe para todos nós acho eu bom continuando continuando aqui o que é que eu vou fazer vou simular ok vou simular como lançando uma corretina dormindo 5 segundos e no final publicando qualquer coisa está bem para já vou fazer isto vou publicar o que é que eu publico então vou fazer assim vou fazer assim está nullable ok isto é round nullable preciso preciso de o ajudar preciso de o ajudar ele tem razão o material tem sempre razão vou ajudar e aqui estou a fazer disparate deixem-me cá fazer assim vou ajudar dizendo que isto é de nullable round round nullable está-se bem já o ajudei e aqui vou dizer que é round também nullable está-se bem e agora aqui a mesma história mas tenho que dizer que é live data porque a ideia era não não mostrar ao exterior que é possível alterar isto está-se bem só que não é round claro que não é int desculpem eu vi o chat a mexer mas já olho está bem current move index dizia boa tarde Bruno estás bem tudo bem contigo no porto tem todo lado isto acho que é no país e acho que é mais abrangente do que o próprio país há muita gente a trabalhar para o estrangeiro conheço muita malta aí ok o Bruno por exemplo no Brasil como é que é Bruno está à procura não é gajos como nós ou não eu presumo que sim também há malta há muita procura lá bom vou aqui então fazer o que vou fazer o tal ViewModelScope vou arranjar aqui um ViewModelScope para lançar uma corretina neste 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 contexto vou lançar a corretina o que é que a corretina faz a corretina é uma unidade de de computação independente eu tenho um vídeo muito bom que gravei muito bom mas não tem nada a ver comigo tem a ver com o Félix uma conversa com o Félix que espreita no Youtube o Félix é fantástico vão lá espreitar o gajo fala disto com com grande apintarola continuando launch e vou fazer o que vou fazer o que aqui vou fazer um delayzinho de 5 segundos só mesmo naquela de fingir que estou a fazer um bruto de um pedido ok 5 segundos o que é que tens qual local variable qual local variable o que é que se passa contigo mesmo um miss click e das logo ali coisas malucas portanto durmo 5 segundos e no final publico qualquer coisa no caso vou publicar um round vazio perdoem-me para já ficar assim e então faço round ponto value igual a toma lá um round vazio mas ponho um valor um valor de current move index está bem é zero portanto current move index ainda não ainda não fica só o round assim a dizer que já não está vazio está bem que apareceu um round naquele multiple live data ok pessoal é muito fixe isto isto é muito fixe como é que é Eduardo estás bem estás em remote para uma empresa de Espanha então mudaste de sítio e foi David olha lá não sabia disso toda a gente quer experiência mínima de 6 anos vocês sabem porquê porque existe uma crise do caraços para isto fazer software não é nada pacífico a malta tá com aplicações cheias de stress e de problemas queremos empurrar o software rapidamente para a rua e não e falta falta gajo com experiência com cabedal e com cabelos no peito como eu costumo dizer a brincar não é falta falta diz serial killer pode ser no caso não a tornei suspend function só por uma razão não é muito importante para mim expor para o exterior pelo menos para já se isto é ou não é uma suspending function para já não fiz isto uma suspending function o que eu fiz foi uma função cujas consequências são assíncronas o que é que eu quero dizer com isto repara eu não marquei isto como suspending function o que eu disse foi crie-se aqui uma corrutina que assincronamente espera 5 segundos e no fim publica o round vazio para efeitos de começarmos a brincar mas publica no fundo simulando um pedido mas e a montante sabem que isto é uma suspending function não não é importante para mim para já e porquê porque o que eu vou fazer é publicar o resultado da forma clássica aqui ok publicando o resultado naquele live data que se traduz num observador a ser notificado e agora as consequências que vêm aí atrás está bem para já vai ficar assim tá pronto vou prosseguir vou-me agarrar agora à activity a fazer o quê a lançar o fetch round data a ficar à escuta de chegada dos dados e em consequência disso a fazer coisas está bem bom já agora já agora o round review activity tem aqui olha já cá está e tudo portanto idealmente o que é que eu gostava eu gostava de passar os dados ao round review activity layout ao composable e esses dados quando estivessem atuais o round review activity layout o composable era recomposto tá bem para esse efeito o que é que eu faço para esse efeito eu vou passar na outra abordagem eu passei o view model e e o layout o composable extraiu do view model o live data em que estava interessado aqui o que eu vou fazer é vou-me limitar a passar o live data tá bem para já e os live datas que eu quero passar são estes dois vou passar o primeiro live data vou mudar aqui a assinatura disto vou passar dois live datas o primeiro live data que eu vou passar é o round round o round é um live data de round ok é um live data de round nullable claro desculpem lá pode não ter update usages não importa e a seguir o index corre move index move index corre move index vou usar o mesmo nome corre current move index move index que é outra vez um live data sim senhor de a nullable claro tá bem e agora com base nestas duas eu vou fazer coisas tá bem ok só ver se há aqui alguma coisa ok continuando o pessoal está entretido a confessar correio fixe continuando próximo passo o que é que eu quero fazer com isto o que eu quero fazer é mostrar este índice vou ignorar para já o round só vou usar o round para o seguinte que é enquanto o round for diferente de enquanto for nulo é porque não há dados isso não há dados é porque eles estão a ser obtidos então vou mostrar um 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 vou começar por fazer assim então tá bem então este composable aliás cerca de ter uma box tá bem e porquê uma uma box não uma uma row já agora os detalhes destas coisas dos layouts que existem ou que não existem estão aqui eu vou partilhar convosco eu não conheço estes detalhes todos e muito honestamente em geral não tenho a propensão para conhecer com detalhe isto andei aqui a espreitar o que é que podia ser estão a ver aqui layout o que é que podia ser interessante usar o que é que não podia ser interessante usar todas estas coisas e pronto optei por vou arranjar uma única row ok o meu ecrã vai ser composto por uma única row à semelhança do que eu já fiz aqui ok sem grande alarido ainda ai não aqui foi só com uma única column uma única column com várias rows então é exatamente o que eu vou fazer uma única column neste caso o column só tem uma única row ok uma única fila import disto vou organizar aquilo e o que é que este aqui tem o que é que este column tem tem um modifier e o que é que eu quero fazer como modifier quer dizer que quer ocupar o tamanho todo max width max size fill max size ou seja a coluna tem a largura e a altura máxima do ecrã pumba está feito modifier ponto dois modifiers então opa o meu filho o que é que se passa contigo é isto não é mais era uma vez uma coluna com este modifier e agora a seguir o que é que eu digo mais quero quero centrar horizontal alignment está forte alignment ponto center horizontally ok center horizontally center que é center não é center horizontally isto coisa e o vertical alignment também vertical arrangement espetáculo arrangement arrangement ponto vertical não isto é outra coisa deixa-me lá cá pensar center vamos ver isto já vamos ver se isto fica fixe ou não e agora este senhor recebe o que é o conteúdo da coluna e o conteúdo da coluna deixa-me olhar outra vez aqui para o chat desculpem lá estava distraído o que é que isto é calma o Pedro Roleiro isto eu estou a fazer uma appzinha ok estou a fazer aqui uma appzinha toda bonita em android ok uma cena muito fixe não não é uma aula João não é nada aula sou eu que estou a estudar e a fazer para o efeito a usar um conjunto de coisas novas para mim em particular jetpack compose e estou a aproveitar para fazer uma appzita e a partilhar o meu processo com o pessoal gravando um videozinho depois ponho no youtube e a malta olha aparece e faz-me companhia conversa comigo às vezes entre vocês e pronto ok é isto ok Pedro dá para perceber vou continuar já mostro já mostro qualquer coisa a mexer aqui no meu device aqui ao lado vou aqui pôr aqui o que é que eu quero pôr quero pôr uma vou pôr aqui uma uma coisinha a rolar ok uma progress bar acho que é uma circular progress indicator isto tem bom aspecto deixa cá ver o aspecto desta cena ah já agora este round este este review aqui precisa de de amor nomeadamente eu vou dar aqui um mutable live data mutable live data mutable live data houve houve o que? houve round toma lá um round houve round e agora a seguir mais outro mutable live data também de nada mutable live data de ok tudo vazio toma lá para dentro ok o que é isto ah isto o que? não sei deve ter sido alguma brincadeira que andei a fazer deve ter sido isso vamos ver aqui o review está a fazer build ainda ok não sei o que é isto isto é o que eu quero alguma experiência que eu fiz não sei ok então bora lá bora 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 mostra 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 o meu filho ah tem razão o material tem sempre razão round review activity e agora faço tem sempre razão o material view model ponto round e view model ponto current move index está-se bem siga a banda agora vou fazer outra vez o grande build round review activity leal faz lá build diz pá obrigadinho sai da epa sai a jine sai a jine obrigadinho continuando bom dia chip como é que é ok isto aqui está uma grande treta isto não se vê nada de jeito provavelmente porque o circular progress indicator não tem o tamanho bom então vamos arranjar aqui o modifier modifier igual a modifier que tem modifier oh 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 ponto não quer cá nada disto size quer um size quer um size sim o que sem dps esta está linda sem dp sem dp importa esta está linda sem ponto dp está lindo isto tão simples muito simples mas do que caralho boa tarde mais como é que é estás bem então me deixa cá ver se isto agora ficou fixe este aqui este preview também está bom mas eu tenho que estar ali a carregar muito rijo muito rijo senhor então pá está o meu filho não apareces? deixa eu ver start interactive mode não apareces aí nada pá tem que estar no interactive mode pronto mas já não é mal ok já temos aqui uma progress bar a mexer eu não curto nada este draw and guess o que é que estás aqui a aparecer draw and guess pá ah ah mas isto é o preview vamos ver isto a correr vamos a ver isto a correr no meu simulador vamos lá ver tal vamos lá ver se isto é fixe emulador corre aí ah espera e o manifesto está a ir para lá? está sim senhor já pus já pus está bom ok bora lá bora corre 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 sim senhora espetáculo aquilo ali a preto está-me a atrofiar todo mas pronto mas para já vai ficar assim ok aquilo ali tudo a preto está feio tenho que experimentar num real ok ah portanto continuando continuando já temos aqui uma progress bar o que é que eu quero o que é que eu quero que é que esta progress bar apareça apenas enquanto o pedido está em curso isto é uma vez que o round os dados do round apareçam eu quero que eles sejam apresentados ok é isso que eu vou fazer é por aí que eu vou a seguir então bora lá portanto aqui este senhor aqui não faz isto incondicionalmente o que vai fazer é em função tem que ir para a iOS já brinquei umas coisas com a iOS e o modelo de programação é mais simples tem que confessar ok este modelo de programação Android está assim um bocadinho muito rijo muito rijo o tempo já se sente em Android já se sente o tempo e a dívida técnica nisto mas agora melhorou ok com estas novas peças em particular ViewModel LiveDatas e agora com o uso de Kotlin e uma série e uma série de extensões às custas do uso de Kotlin de corretinas Kotlin isto está a ficar mais arrumadinho força HTML é um bom sítio para começar se bem que não é uma linguagem de programação ok é uma linguagem para descrição de documentos no caso que podem ser até user interfaces ok bom vou 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 continuar agora aqui o que é que eu vou pôr vou pôr um if portanto se porventura tenho dados onde no round ponto value se há dados round ponto value se há dados diferente de nulo igual a nulo faço uma coisa else faço outra sei disso else faço outra e o outro pode ser mostrar o número de índice de ok portanto em vez de usar o round value posso usar o current move index ok current move index muito simples mas do caraças e faço o que? text vou pôr aqui um text e este text vai ter o que? vai ter um texto vou copiar vou copiar aqui da minha outra activity o tamanho daquele aquele aquele texto aquele textezinho este textezinho é bom pumba aumenta aqui um bocadinho o tamanho disto e toma lá disto pumba espetáculo a seguir qual é que é a palavra que eu quero lá pôr? a palavra que eu quero pôr é esta é o current move index ponto ponto to string ponto to string tá bom ponto to string siga a bandex ok? ah isto vou pôr um bocadinho maior para ir com uns 52 52 ou uma coisa do género 52 já é grande demais ah está bom já se vê vou pôr a correr isto não vai correr bem não é? portanto se a malta está viva a exploiter como é que é? tudo bem? já acabou a reunião? ok portanto está aqui é suposto ao final de 5 minutos era suposto aparentemente isto ainda não temos a obrigação na play store mas olha já cedia à pressão ao exploiter já cedia à pressão só que isto antes de continuar a conversa reparem isto aqui como era de esperar não acontece nada porquê? porque não há recomposição a única forma então qual é o problema? é que o render é feito uma vez e não há uma recomposição não é feito de novo o render tem que para o efeito indicar à framework jetpack que aqueles dados são passíveis de serem mudados e quando mudarem eu quero que haja recomposição como é que eu digo isso? eu chamo isto uns hooks mas não é porque é por analogia ao react hooks ok faço isto usando hooks portanto o current 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 move index current move é o quê? é é é o resultado de observar já agora como é que isto onde é que eu aprendi estas coisas? vamos aqui ao state managing state estão a ver e às páginas tantas naquele exemplo que eu vos estava a mostrar onde é que eu aprendi isto tenho aqui não é o meu table state of tenho aqui é um tenho aqui é um onde é que ele está? é este é este observe state ok há outros que eu já vou mostrar as diferenças aproveito e documento isso também como processo no âmbito do meu estudo portanto o que é que eu quero dizer? quero dizer que este current move index ok é ponto observe 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 as state gostava muito de encontrá-lo as state não as state observe as state assim e ao fazer isto porque isto é um live data o que eu estou a dizer à infraestrutura jetpack é que quando o estado que a infraestrutura vai ficar a observar por consequência da chamada disto o tal hook que eu chamei há pouco mudar há uma recomposição ok portanto é o que eu vou fazer e agora em vez de usar diretamente o live data aqui vou usar ok aquele current move current move ok ponto se eu ponto estão a ver value mas eu vou uso aquele value ponto do string e está muito bem ok vamos ver vamos ver isto stop vou escorrer muito simples mas do que graças ok deixe-me só olhar aqui para o chat só para ver se eu entretanto reconcentrei-me ali não posso não posso não quero que há subscrições nenhumas pessoal não quero que há nada disso obrigadinho Dani és bom doce obrigadinho é natural isto já é um nível um bocadinho avançado está bem eu um dia deste tenho que fazer um vídeo acerca de android para malta que nunca viu android no fundo para dizer porque é que fazer coisas em android mas para malta que já sabe programar no fundo tentando resumidamente falar do modelo de programação android ainda não exploited mas essa é a minha intenção aliás eu aqui o que eu fiz foi em vez de seguir como estava então espera isto está mal o que é que se passa aqui if current move index ponto value igual a null pronto e depois há esta ok depois há esta depois há esta stop assim bora lá correr estava a referir-me ao errado pois 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 como é que eu consigo resolver este bug ou evitar estes bagos estou a pensar em voz alta está bem o meu problema qual é que era aqui eu aqui usei isto portanto o argumento de entrada ou live data original e não este que foi usado como forma de observação portanto a minha expectativa é que isto acabe e que me mostre um texto mas isto está-me aqui a falhar com mais notas de 10 mil porque há porque há vamos ver olha debug debug para a carola vamos ver o que é que se passa contigo meu round ponto tem razão tem razão tem razão o material tem sempre razão vou fazer round ponto não é round coisa nenhuma é current move portanto eu estou a fazer a alteração num sítio ponto velho igual a zero com certeza palinho deixo-te todo demorado palinho agora que é deste é que é pessoal deste é que é bora ver bora ver deixo-te todo demorado palinho ok abraço portanto continuando onde é que andou o meu filho o meu filho do round viu o model está aqui não viu o model que eu quero mostrar é o layout este este está ele um espetáculo do caraças certo portanto o que é que aconteceu o que aconteceu foi que ao final de x tempo o view model produz as alterações no live data que está a ser observado pelo pelo layout que em função disso promove a recomposição no caso para mostrar o zero que é o primeiro elemento do 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 round ok que depois eu hei de pôr isto com um desenho mas era isto que eu queria próximo passo o que é que eu quero o próximo passo é quando fizer swipe para a esquerda e swipe para a direita acontecerem coisas ok nomeadamente avançar para um para dois em função da dimensão o tamanho do round ok é isso que eu vou fazer numa primeira fase não limitando superiormente e só limitar superiormente quando já tiver dados no round de facto ok continuando então bora lá já agora o que é que eu alterei aqui que alterações é que eu fiz relativamente à abordagem que tinha na drawing activity é que na drawing activity eu passo o view model todo porque é que eu achei boa ideia passar os live datas em vez do view model apesar de isso ser o que eles não sei se recomendam não querem interpretar isto como uma recomendação foi o que apareceu nesta demo neste exemplo mas isto é um código de um exemplo e o código de um exemplo é por definição pequena porque é que eu quero evitar isto por causa desta por esta razão ok por esta razão bora lá aqui a razão é esta o view model vai conter de acordo com o meu critério de desenho inspirado na arquitetura de referência mas já com os meus twists vai ter o que vai ter também onde é que estás vai ter também as operações assíncronas ok e que as operações que desencadeiam as alterações à máquina de estados do ecrã que é suportado pelo view model e consequentemente essas operações ao estarem expostas aqui podem ser por engano em bases de código já com alguma dimensão manipuladas pela view o que não é boa ideia na minha opinião e portanto o que eu vou fazer é vou eliminar esta dependência e tornar as views dependentes das componentes do view model que são estritamente necessárias ao seu correto funcionamento na forma de live datas para poderem ser observados ok portanto este é o meu modelo é o modelo mental que eu estou aqui a ter ok eu queria apagar como é que se apaga isto ai valha-me Deus aqui não isto é para se alinhar isto é para coisa não coisa e apagar apagar que é bom como é que é ai Paulinho Paulinho estás lindo estás bonito ah apagar é aqui portanto eu quero eliminar esta dependência está bem é o que eu vou fazer e para eliminar esta dependência não posso passar explicitamente o view model no no o view model no ao layout e depois então seguir como tu estavas a dizer exploiter estás a ver a ideia que é como agora já só passo os live datas agora o live data vai ser empurrado até abaixo ao composable que vai ser que vai ter que ser recomposto em função disso ok mas a reorganização disto em composables vai voltar a acontecer deixem-me mudar outra vez aqui para o ecrã principal vai voltar a acontecer quando eu fizer algum refactoring nesta activity e neste layout para poder aproveitar partes de um ecrã para o outro está bem enquanto não fizer isso não volto não vou aí mas vou fazer o seguinte vou é impedir vou evitar que este view model seja passado ali ok portanto isto é uma coisa que eu vou criar a alterar para já vou-me focar em vez de estar a vir atrás a mexer neste ecrã não me vou esquecer disso vou-me focar no ecrã que estou a desenvolver hoje mas depois vou corrigir isto ok no outro ecrã deixa-me olhar aqui para o chat ok ok mas também podíamos não sei não sei como é que isso se faz mas se isso for verdade não resolve o problema obter o view model no Composable não resolve este problema que eu estou a falar não é que se lenta ou achas que eu não estou a ver bem eu acho que não resolve porque eu quero impedir que aquelas operações sejam chamadas noutro sítio que não seja a activity porque um dos meus objetivos era garantir que na activity estava em evidência o que era importante ok e o que é que é importante neste caso o que é importante é um eu quero saber quero desencadear a operação de vai buscar os dados da ronda e agora quando houver um swipe para a direita avançar para a próxima ronda quando houver swipe para a esquerda recuar para a próxima ronda não para o próximo desenho para a próxima jogada da ronda se andar para a esquerda é recuar ok beijinhos MRG beijinhos para ti o David está a dizer geralmente não passa o fim pronto exatamente o máximo que se pode passar ou no limite passa-se um live data e tu dizes epá mas o live data também não quer é discutível porque o live data o nome disto tudo são dados vivos dados observáveis e portanto dá jeito eu poder observar mas é discutível eu entendo que seja discutível continuando então está bem pronto estou a tentar perceber estou a tentar perceber pois mas eu não sei se gosto disso explanta estou-te a perceber vais buscar da mesma forma que vais buscar o view model na activity eu não sei se gosto disso sim uma coisa que fez trigger em mim foi isto eu estava aqui a olhar para isto eu olho para isto passo o view model e não fica evidente quais é que são os dados que são relevantes são todos do view model epá pois está bem em geral são mas agarrado aos dados vão também as operações então isso é um gajo desatar por engano a chamar lá quando é um one man show quando somos só nós a fazer isto epá normalmente nós tendemos a não nos esquecer destas coisas mas facilmente o código quando é escrito por várias pessoas começa a desviar-se daquilo que era o pretendido inicialmente portanto eu ainda não sei se no meu caso eu faria isto esta restrição se lhe dava força de restrição arquitetural ou seja proibir de facto mas o uso do view model mas epá estou muito muito inclinado para isso eu também prefiro passar o live data de facto há o problema de se eu não passar o live data e se passar apenas os dados desembolhados do live data cá em cima na activity o que é que vai acontecer o que vai acontecer é que a recomposição ou cá em cima no layout superior no composable de topo o que vai acontecer é que acontece sempre a recomposição total isso fica um bocadinho dependente da eficácia da infraestrutura para detectar as variações sem grandes custos e portanto parece-me que é sensato numa primeira fase admitir a passagem dos live data parece-me razoável aí bom mas continuando continuando porreiro 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 isto aqui está-se bem está-se agradável a seguir vou fazer o que? continuando com o meu processo continuando com o meu processo vou vou enriquecer aqui o meu ViewModel com as operações que faltam e que operações é que eu estou a imaginar que faltam então falta lembrem-se que no meu modelo mental da forma como eu estou na minha arquitetura inspirada na arquitetura de referência eu quero que o ViewModel suporte a máquina de estados do ecrã e então faz sentido ter estas operações navigate to next screen to next move e dê-me só um segundo ok estava aqui o pessoal a passar vezes ouve-se dizia navigate to next move e obviamente a outra fun navigate to previous move ok portanto a seguir vou ficar a olhar para o pochete outra vez deixem-me cá ver assim ok já tenho outra vez aqui o chat desculpem lá perdi por momentos o chat ok dizia aqui 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 boa a seguir portanto estas duas operações quer navegar para a próxima jogada e navegar para a anterior muito simples mas do caralho mas o que é que fazem fazem isto fazem view model desculpem fazem current move index current move index há condição portanto se current move index move index ponto value diferente de nulo já agora vou fazer isto assim vou pegar nisto vou vou fazer assim val index igual a tau a seguir se index diferente de nulo só assim é que faz sentido ok fazer alguma coisa se isto for verdade o que é que eu faço bom ir para o próximo agora é incondicional depois eu resolvo isto vou pôr aqui um todo make it conditional to the round size ok está fixe e venho aqui e faço o que olha faço index faço corrente move index não sei se este é a primeira mais igual igual index index mais um está-se bem ok algo que é que queres meu filho corrente move ah não tens razão tem que ser como multiple live data tem que ser assim tem que ser assim eu uso o interno e faço assim se isto pode ser ou não porto se tem menos linhas de código já vejo isto depois agora não me quero preocupar com isso aqui o que é que eu faço nomeadamente se eu fizer assim já agora não resisto é pá o meu OCD ou possível compulsivo não brinca ok já percebi e agora aqui mais igual um meu filho consegues ou não mais igual um é o null level não é pois é bebê então deixa-te lá estar estavas bem estavas bem sim senhor index diferente nulo toma lá disto fica esquisito isto não gosto disto bom já vejo não gosto disto aqui se for diferente nulo e e maior ou igual e maior que zero index já olho para o chat pessoal dê-me só o segundo para uma coisa e index menos um aqui já é connection ok as aulas só começam a vêm as aulas meu já vêm as aulas pá não estou a dar aula nada meu estou só a fazer aqui umas brincadeirazinhas ok está no youtube espreita lá estamos a fazer o tinder arduindo sei pouco se podes muito pouco meu muito pouco é pá muito pouco portanto continuando naviguei tu next move e naviguei tu previous move nice e o que é que eu quero agora agora vou quero detectar se há swipe left ou swipe right em função disso fazer a navegação não é está muito fixe e com base nisso e com base nisso alterar a live data que depois é observada por este layout e que em consequência disso vai reagir recompondo não é porreiro porreiro portanto portanto então vamos lá a isto sim senhor sim senhor como vêm separados tudo bem portanto sim senhor vou próximo passo quero detectar quero detectar swipe esquerda swipe direita vou usar a mesma técnica que usei aqui ok a mesma coisa só que desta feita que é esta onde é que ela está está aqui point in interop filter ok mesma coisa portanto bora bora lá assim portanto vou dizer aqui meu filho vou dizer vou dizer que nesta coluna tenho um pointer interop filter pointer interop filter não é não é é no modifier desculpem é aqui no filo max size agora aqui ponto pointer interop filter e aqui dentro vou fazer o código que eu pretendo que que é necessário fazer para detectar se é um swipe à esquerda se é um swipe à direita ok ok isso experimenta isso mesmo ok 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 está-se bem continuando continuando o que é que eu quero aqui ver epá isto é a abordagem clássica nem sequer é a nova forma de fazer em jetpack compose está bem quer dizer é uma das formas de fazer em jetpack compose mas que tem uma forte afinidade com a forma clássica e eu porque esta minha era mais familiar usei esta está bem na outra activity e vou usar aqui também depois logo logo vejo logo estudo formas mais elaboradas de fazer isto mais elaboradas no sentido de eu ter que dizer menos e obter mais comportamento de volta aqui o que é que eu vou fazer vou olhar para o it que é o evento e agora em função do evento do it ponto action em função do evento da ação do evento se for uma ação de up motion event ponto action down o que é que eu quero fazer com o action down o que é que eu quero fazer com o action down o que é que eu quero fazer com o action down o que eu quero fazer com o action down é lembrar-me do sítio onde começou o swipe não é e para me lembrar eu tenho que arranjar uma variável que eu vou colocar aqui que eu vou chamar de var start x que começa com nulo nulable de int int nulable está-se bem que começa com nulo aqui este senhor começar com nulo ou não é um bocadinho diferente neste caso não sei se isto traz grande mérito começar ali com nulo não vou começar com zero não vejo para já grande mérito nisso e o que eu faço agora ali é fazer start x é igual a ok int ponto x parece-me bem e a seguir faço o que faço return de true portanto vou pôr tudo na mesma linha perdoem-me já não escrevia um ponto e vírgula há muito tempo e estava com saudades true ok o que é isto o que é que és meu filho ah não é int isto é float estás parvo ao pau igual a 0f pumba está feito a seguir o que é que eu quero caso o motion event ponto a action up se for action up o que é que acontece bom o que acontece é que acabou o movimento de swipe o down é ir o dedo abaixo o up é o dedo levantar-se acabou e se acabou eu preciso de saber se está para a esquerda ou se está para a direita relativamente ao ponto de onde começou porreiro então o que é que eu vou fazer vou fazer assim portanto se o atual hit ponto x menos 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 o tempo passa a voar é impressionante já passou uma hora pessoal uma hora quase hit ponto x menos dizia start x se isto que aqui está for maior eu não vou pôr maior que 0 eu vou pôr alguma alguma algum intervalo se hit ponto x menos start x for para já vai ser maior que 0 e depois já faço fixo disso for maior que 0 então ele é um swipe para a direita caso contrário é um swipe para a esquerda em qualquer um dos casos o que é que eu quero fazer não é eu quero com base nisso alterar o current move index mas lembram-se um dos meus objetivos é garantir que aquilo que é importante está em evidência e estar em evidência neste caso é estar na activity que é o controlador disto então o que é que eu preciso de fazer preciso de empurrar este acontecimento para cima para a activity é o que eu vou fazer como recebendo aqui on swipe uma função on swipe e o que é que a função recebe como parâmetro não produz nada mas recebe como parâmetro a informação que dê oportunidade à activity de decidir se é para a esquerda ou se é para a direita esquerda ou direita só não preciso mais nada então vou arranjar uma enorme classe que swipe direction que ora é left parece-me bem, não é? o que é que acham? digam lá aí parece-me bem left ou right parece-me bem e agora aqui recebe uma swipe direction olha para este espetáculo e o que eu faço é muito bem eu vou chamar one swipe one swipe com se for isto right right else left porreiro e true o true aqui é para dizer que consumi qualquer um dos outros casos else não é comigo não consumo não consumo o evento ok portanto muito fixe mas do caraças o que é que eu estou aqui a fazer? o que é que eu estou aqui a fazer? espera aí a festa no NetPA mais logo ah é? por causa das inscrições? David o que é que eu estou aqui a fazer? desculpa o que é que não estás entendendo? diz lá diz lá meu o que é que foi? o que eu fiz foi só isto vou fazer aqui um bonequinho a mim ajuda-me sempre a perceber portanto o que é que eu quero? o que é que eu gostava? não não te metas nisso não te metas nisso não é meu não é não vale a pena é uma escola de engenharia não te metas nisso eu não levo estás todo marado continuando 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 portanto muito simples mas do caraças voltando este aqui em função de ou vai para um lado ou vai para o outro e agora aqui o que é que faço? ah passa uma função que não faz nada para o rendering e vou a activity olha para este espetáculo vou a activity chegar aqui e passar a função de reação àquilo que é if olha para este espetáculo it ponto it ponto if it igual a swipe direction left faço view model ponto navigate to previous move else view model view model model ponto navigate to next move é espetáculo portanto se arrasto para a esquerda se é um swipe para a esquerda navega para a esquerda se quer navegar para a direita navegar navegar e zega e zega é a diferençazinha de uma letra meu a diferençazinha de uma letra faz toda nesse aspecto bom continuando continuando isto é desde o meu tempo pessoal desde o meu tempo é engenharia esqueçam engenharia é são gajos pronto e é isto é a nossa vida por um lado é bom porque o tipo ao menos concentra-se a estudar bom continuando a brincadeira fora da brincadeira o que é que eu tenho aqui mas já melhor está melhor ultimamente já há alguma diversidade o que é fixe continuando aqui coisa swipe muito bem o que é que eu preciso de fazer aqui quando há alterações ao current move que está aqui que eu estou aqui a observar isto é top isto é top está top isto vai já funcionar querem ver olhem para este espetáculo stop vai já funcionar à primeira e tudo pumba tal até ferve queres ver olha curte curte a cena agora não funciona a ganda bronca a ganda fail estáis 5 segundos hum é ganda festa é clapo clapo ó 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 porquê que eu gosto deste desenho até agora porquê que eu estou a curtir isto pá porque reparem eu olho para a activity como é que eu começo a ler estas coisas sempre quando é que um tipo quando a terra numa base de código destas como é que começo a ler primeiro vê aqui as várias funcionalidades para já temos o que o draw que eu vou recuperar só para a malta que está curiosa que aparece isso e ainda não viu eu vou mostrar isto é uma aplicaçãozinha que vou aqui ao manifesto e vou levar isto este este intento de filter para aqui e agora já vão perceber o que é que isto faz a ideia é um joguinho em que há uma palavra e o jogador tem que fazer um desenho alusivo a esta palavra aqui é pintainho ok eu tenho um minuto para o fazer olha curto lá eu como sou espetacular a desenhar faço aqui um pintainho que não é perneta mas é quase ok olha para isto olha para isto olha para este espetáculo o bico lá bico tem o bicho ok espetacular e agora isto passa de ronda termina passa de ronda e o próximo tipo o que é que vai ter que fazer com base no desenho tentar adivinhar a palavra ora eu diria que alguém que olhasse para este desenho claramente ia perceber que isto das duas uma ou era um pintainho ou era um um eucalipto das duas uma ok vai lá meu vai lá vai lá vai ou pica-pau também pica-pau também pode ser ou pinóquio certo pronto mas no final do jogo há uma ronda a ronda é composta por esta sequência que está aqui refletida nos dados que é pares palavra desenho desenho palavra palavra desenho desenho palavra por aí fora como é que é Regílio? estás bem? por aí fora ok é um pato uma gaivota é isso é gaivota meu Brunaldinho isto é uma gaivota não há dúvida eu sabia que tinha jeito para o desenho fazemos assim eu arranjo o desenho a malta tenta descobrir e depois aceitamos um conforme sair o desenho assim adequamos a palavra ao desenho e não ao contrário bom estou bem Gelo estou bem obrigadinho ok portanto e agora o que estou a fazer é o ecrã cujo objetivo é mostrar estas rondas em que vou fazer com swipe left e swipe right não é swipe para a esquerda e para a direita o que é mostrar estes estes pares ok só isto pronto próximo passo próximo passo o próximo passo deixa-me ver o seis e meia não sei se consigo elaborar muito aqui o que é que eu queria agora aqui mostrar posso começar por esboçar pelo menos um deles sim que é o ecrã posso começar a esboçar se não ficar num ponto estável também não é muito importante vou voltar aqui ao manifesto vou continuar vou levar isto cá para cima para continuar a testar isto e agora o index está bom não é mas não é aquilo objetivamente não é aquilo que eu quero não quero ter ora round review activity não sei o que mutable live data então ah tem que estar em modo default preview do interactive mode por causa do daquela cena ok ok vou já vou já patentear a bradolinha já portanto agora aqui agora aqui isto não funciona porque o one swipe não está bom não estou aqui a registrar mas o resto pronto e fica aqui indefinidamente não funciona mas quando o texto aqui e vou esconder já funciona maneira ok e portanto o próximo passo vai ser o que o próximo passo vai em vez de ter apenas uma caixa de texto aqui no centro o que eu quero ter é uma coisa mais elaborada que é vou arranjar aqui um composable que é o move move layout ok move layout e o meu composable vai receber como parâmetro o que o que é que vai ser recebido como parâmetro do move layout vai ser recebido que é um composable que eu vou criar aqui num instantinho e cá vamos nós ok para já vou pôr tudo na mesma na mesma no mesmo fecheiro e depois logo trato de reorganizar isto portanto o meu move layout que é mais conveniente aqui para estarmos a conversar fun move layout é acerca de mostrar layout assim move layout é um composable está-se bem composable é acerca de mostrar o que é a jogada portanto eu tenho que receber aqui uma jogada todavia essa jogada vou admitir que vou admitir que que o move layout vai receber tudo para já pois 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 vai receber o current move portanto vou arranjar aqui um live data vou copiar isto assim ok recebe os dois se isto é melhor de composição ou não pessoal confesso que ainda não sei está bem como vos disse estou a estudar estou a experimentar vamos lá ver o que é que isto dá e agora aqui o que é que este senhor vai ter que fazer vai ter que criar a semelhança daquilo que eu tenho no outro ecrã e por isso se calhar vou copiar assim à cara podre mesmo sem medo nenhum mas antes disso vou levar isto para baixo está-se bem e vou fazer o que vou dizer que estou interessado em detectar alterações e aqui é que a coisa é que a porca torce o rabo há uma recomposição portanto está bom olha não sei responder a isto não sei responder a isto o que o que o que pera não é preciso não é preciso não é preciso acho que não é preciso aqui porque eu ponho aqui outra vez o start aqui já agora eu aqui não tenho que me preocupar com a recomposição se porventura qual é que é o problema disto se houver uma recomposição esta função é chamada de novo e eu não tenho garantia de quantas recomposições é que acontecem mas se houver uma recomposição enquanto estou a fazer o swipe parece-me pouco provável o que vai acontecer é que provavelmente isto se perde está bem mas isso se for problema eu depois faço fix para já deixei ficar aqui a celebrificação o menor ponto é só ok olha boa boa pessoal do d'arte ok vou continuar continuar deixa ver desculpa lá deixa ver aqui estou a andar atrás ok fixe continuando portanto esta aqui o que estou a pensar estou a matutar em que portanto já agora onde é que está a minha dúvida só para você para partilhar convosco e também é que eu agora preciso também que este este composable esteja a observar o mesmo estado curioso eu não sei se isto é se isto traz algum problema agarrado mas a verdade é que eu quero que este move layout seja recomposto em consequência de haver moves a verdade é que eu posso agora aqui afinar isto um bocadinho melhor não o current move mas sim o round move desculpem o round eu quero aqui é quando há round round e agora aqui round quando há round sim senhora e agora o move layout recebe não só o round mas no round ah tenho tramado que isto tem o name hiding este está a esconder-o de fora portanto de round live data vou chamar assim round live data current move index live data eipa fica muito longo este nome depois eu penso nisto e agora passo aqui round live data para ficar evidente estou a passar o live data para baixo para mim é importante reconhecer rapidamente o que é que é o que percebem e então dou-me este trabalho de dar estes nomes mais extensos e eventualmente até mais com alguma redundância para ser evidente logo quando leio isto que estou a passar os dois live data fixe e é isto ok e aqui quero recompor quando recebo o round e há current move e round certo vou usar a mesma abordagem round live data aqui já olho para o chat desculpem lá estou aqui a ver se não me esbardalho aqui todo ok tens razão exploited porque objetivamente ele já está a ser observado aqui não é e portanto passar o round para baixo tens razão boa ideia vou vou nessa vou nessa round e não é um live data é um round porquê porque eu sei que ele entretanto é um round nulo que eu sei que ele entretanto já foi desembrulhado em consequência de ou usando state pois não sei talvez talvez mas assim também está bom ou não porque é que eu preciso passar o state para baixo porque é que não pode ser assim não é porque se há recomposição eu volto a função move layout volta a ser chamada se o resultado da chamada produzir a mesma coisa que antes é descartado caso contrário é incorporado portanto não é evidente que para mim eu preciso passar o state estás a perceber exploited não é evidente para mim porque o compósito do pai recompõe os filhos exatamente como o David diz portanto não é evidente se for necessário vou ficar surpreendido ok mas pronto lá está um gajo está sempre para aprender não é portanto deu para perceber o argumento ou exploited recompõe tudo o pai e os filhos consequentemente só é descartado o resultado da recomposição dos filhos se o resultado for o mesmo do anterior pois pois por isso é que se calhar basta passar o valor que lá está e daí que em vez de passar o round live data ok isto é de que tipo esta cena do tal state faço e posso passar diretamente o state que era o que estavas a sugerir não é mas o posso passar já desembolhado de state não é acho eu acho eu acho que posso passar isso desembolhado então faço faço round ponto ok era isto que eu estava a imaginar claro tens que ter calma man isto é o tipo de conversa que eu estou aqui a ter é primeiro eu estou a expor o meu processo de estudo que está de uma coisa que já estou a dedicar há algum tempo os meus interlocutores um deles é o exploited portanto foi meu aluno este semestre e teve 20 e o David que é profissional da área sou a malta que me estão a fazer as perguntas e eu estou a responder só para teres uma ideia portanto tem calma homem óbvio que não que não é fácil acompanhar está bem portanto calma isto que aqui está eu estou com poucas preocupações acerca de da malta da malta em principiantes estar a entender eu tenho vídeos para principiantes no Youtube se quiseres para ele está lá mas há muito material isto aqui pronto estou descontreadamente a partilhar umas coisas convosco agradeço muito a companhia muito fixe sou professor só que eu não estou a dar aulas isto não é uma aula está bem é pá relax há mérito na sistematização ok ou seja a colocação de desafios com prazos de entrega tem méritos se for de forma informal um gajo consegue aprender muita coisa de forma informal curiosidade e tal mas para que um tipo adquira conhecimento utilizável profissionalmente é importante ser confrontado com a exigência do prazo e a exigência da avaliação por alguém não tem que ser um professor não está bem isto de professor enfim a parte da avaliação é menos fixe ok pá e portanto é muito importante ter uma abordagem estruturada ao ensino o que eu estou a mostrar-vos é como é que eu estudo mas é só parte do estudo eu já li muito sobre este assunto ok e agora aquilo que eu não consegui compreender a partir da leitura da documentação que fiz estou aqui a ensaiar para ver se ao ensaiar sou confrontado com coisas que eu ainda não sei que ainda vou tentar estudar um bocadinho melhor é esse o meu processo que aqui está estás a ver portanto calma pronto é refurtado a malta é fixe aparece conversam uns com os outros fazem-me companhia eu agradeço muito gosto muito da companhia e gosto também de arejar e conversar sobre epá mas tenho que confessar que neste contexto particular não estou preocupado com o que eu estou a fazer ser amplamente compreendido todavia no próximo semestre eu e o Pedro Pereira partilho já convosco o Pedro Pereira é um colega meu do Isel vamos dar aulas aqui em conjunto ok de para iniciantes portanto vamos fazer uma experiência maluca que é o Pedro vai dar as aulinhas dele eu vou estar nas aulas dele vou fazer perguntas vou dar a minha opinião e vou na expectativa estar na expectativa que isso seja fixe para a malta que está a aprender vai começar já para a semana snatcher e portanto podem vir apareçam e vai ser em Kotlin está bem portanto vai ser programação 1 sim claro que sei C eu comecei a aprender C não vai ser Android Android já estão no YouTube furtado está bem só que nota as aulas de Android estão no YouTube mas foram pensadas para alunos do quinto semestre do curso de engenharia do Isel de dois dos cursos de engenharia do Isel está bem portanto não é para principiantes eu um dia destes faço um videozinho para pelo menos apresentar o modelo de programação a malta que já sabe programar mas sabe pouco ou nada sobre Android pelo menos para quebrar o gelo um dia destes faço isto e faz muito bem C é uma linguagem fantástica porque mostra o computador todo nu não não vai não vai explota a nova PO não vai ter nada sobre Android se eu tiver alguma coisa a dizer acerca disso e acho que a minha opinião conta não vai ter porque o iganda pergunta meu ixi Jesus Jesus é pá javascript é uma boa linguagem mas depende muito dos objetivos depende muito dos objetivos tipo oia muito 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 depende muito disso e pega a API javascript e estás bem senhor Zavi pronto já sabes algumas coisas ok então tranquilíssimo deixe-me só fechar isto aqui para não estar ali pode ser indiscreto Python as duas linguagens mais usadas para aprender tanto quanto a minha experiência pessoal é javascript e python pois é pá o modelo de programação Android é sofisticado ok sim sim Python Python é uma boa linguagem para começar eu não posso dar uma opinião muito sustentada porque eu não conheço bem Python ok C Sharp é o outro há muitas há muitas ok eu agora estou numa de numa de Kotlin eu aprecio muito a linguagem tem muitas características boas mas já estudei muitas outras já estudei Scala estou curioso em estudar F Sharp e Ascal mas pronto anda cá anda cá anda cá teira pois é pá vem cá levas connosco pá turas nos catendas nas horas é só malucos vou-te a brincar pá repara em curso de engenharia informática um dos objetivos é ensinar a malta a desenvolver software e desenvolver software não é só acerca de escrever código está bem portanto sem dramas sem dramas mas é importante ser sistemático ok na minha opinião não basta um tipo pegar e ver uns vídeos é importante ser sistemático seguindo um livro ou seguindo há daqueles 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 desafios de de programação também muito fixe com o tipo ao ser sistemático acaba por por ao impor-se essa sistematização acaba por aumentar o seu skill set reparem vocês já viram bem como é que eu estou a estudar eu estou a estudar fazendo já viram não veem a parte da leitura já mostrei muitas vezes os livros que ando atualmente a ler ok já mostrei mas mas pá depois venho validar escrevendo isto escrevendo código vendo como é que fica se falta se é fácil de entender se não é fácil de entender porque esse é um critério muito importante é pá mas ouçam tem claro o stack of the flow é uma ferramenta muito importante ok é importante é perceber o que é que aquilo é atenção agora dizer que o stack of the flow não presta não faz sentido nenhum ok stack of the flow é um asset é um recurso demasiado útil para ser ignorado eu uso com muita frequência agora o que é que eu lá vou procurar aquilo que eu não consigo encontrar facilmente num livro ok ou por observação eu de tentar perceber o que é que se passa por exemplo porque é conhecimento muito específico num certo domínio e não liga todas as respostas já sair à procura das respostas certas pelo menos nas minhas áreas de interesse noutras não e portanto aí eu não faço não uso o stack of the flow o que é que eu faço pego num livrinho e estudo ok mas também gosto de ver vídeos muito vejo lives pronto enfim os docs não estão maus mas é pá mas não estão maus mas eu acho que não há nada como ter um texto estruturado na forma de um livro para acompanhar ok usei MATLAB há muitos anos há muitos anos é pá há tantos anos há muitos anos pá que eu usei MATLAB quando andava a estudar processamento digital de sinal é muito usado em processamento digital de sinal e áreas relacionadas com telecomunicações bom deixa já são eu gosto muito está na conversa são 10 para as 7 tenho que parar às 7 tenho que parar a live vou só tentar deixar isto de forma estável para que possa fazer um comitinho e depois continuar ok o que é que eu vinha aqui fazer ia passar o round nice e agora ia também passar isto na forma de uma live data porque eu não estou interessado aqui de coisa sim senhor e passo para baixo current move index live data current move pumba e agora aqui assim e vamos ver se isto continuou a funcionar bem ok vamos ver se não estraguei nada e se isto ficou estável não tenho subbutton eu já eu já disse isto algumas vezes repara eu sou professor isso é a minha eu sou professor e engenheiro e essa é a minha função e a propósito desta história deixa-me só fazer uma pausa para ver se se depois fecha aqui o vídeo já te respondo ora está bom está a bombar pronto está estável está num sítio num sítio em que eu posso parar vou fazer só aqui uma pausa que eu sou tchau 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 Obrigado.